Este hino apresenta uma certeza, o povo clamou em angústia e Deus prontamente atendeu ao seu clamor, livrando-o da escravidão do Egito. Antes e após o livramento de Deus, havia sido dito ao povo como deveria viver, mas não houve obediência. Por isso, num suspiro, Deus diz, ah, se meu povo me escutasse. Nós devemos clamar por auxílio divino, mas quando recebemos a orientação, precisamos obedecer às diretrizes do Pai Celestial. Por isso, neste dia, viva em obediência a Deus e desfrute de um lindo dia.